1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1 Começou com a life! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quais águas no ar É dentro o sábado forte Em tuas mãos eu seguro Eu não me guio vendo que Deus Não há de si Entendo o que creia Eu não olho a ti com o seu chão Eu sigo teu amor Se no pé do chão vai A alegria do Senhor É a nossa força 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 Vamos lá em cima Nesta próxima parte eu preciso Que todos cantem junto com a gente Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De onde? De dentro do meu coração A alegria do Senhor é a nossa força 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 Um, dois, sai do céu A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força